Tá, mas aí, vamos lá, resumir. O que você vai fazer hoje? Cara, hoje temos o nosso show aqui em Curitiba e vou fazer o meu show tradicional, Alurina e seus personagens, onde eu faço eu e mais dois personagens. E vou fazer minhas piadas naturais, normais, e sempre rola um teste de piada, sempre uma piada nova que entra no show. Uma coisa bobinha, uma coisa de às vezes 30 segundos, que depois... Eu tenho piada que começou com um minuto, hoje tem 16 minutos, 18 minutos. Então, hoje é só mais um dia normal de contar piadas. E eu falo, tá vendo, cara? Você tem que rir todos os dias de tudo. Tudo! 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 Absolutamente, você tem que rir de tudo. O melhor antidepressivo é você rir de tudo. Se você tem um problema, tem que rir, brother. Tá ligado? Se você tem um pepino pra resolver, ria daquilo ali. Eu sempre rido de tudo. E por isso que eu sou um cara mais leve, entendeu? Tranquilo. Agora eu vou pro tipo, não, putz, puta problema, preciso resolver. Ah, nasci sem um braço, como é que eu vou fazer? Mano, vive isso, ri disso e se diverte e você vai ser um puta cara foda, tá ligado? Ah, eu nasci tentando... Não é defeito, mano. É defeito como você vê, você que vê o defeito. O ri só paga qualquer defeito. Entendeu? Pesão, né? Claro! Lifestyle, né, cara? Filho, ri, ri! Só ri! Só dá risada. Ah, porque eu sou vesgo com os olhos, ri! Melhor que me de rua. Melhor que ir, sabe, cara? Chorar e se deprimir, sabe? Não, 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 não tem segredo, não tem muito segredo. A vida é isso aí, a vida não tem muito segredo. Agora o cara começa a pôr defeito e pôr... Hum, você perde muito tempo fazendo isso, entendeu? É só ri. Ação? Entra. Eu vou testar um material hoje falando sobre... Agora tem um telefone, eu vi na timeline do Instagram, tem um telefone onde você liga pro 188, caso você queira se suicidar. Já é engraçado isso, tipo... Você querer se suicidar, fala, vou ligar com o telefone. Então, é uma piada que eu vou testar hoje no meu show, vou contar. Ela é um pouco, vamos dizer assim, um pouco frágil. Ela é um pouco frágil por conta de tratar de um assunto delicado, aquela questão do suicídio e tal, mas não tem nada a ver isso aí, tá ligado? A gente vai pra outro caminho, a gente vai pro caminho do problema que tá no atendimento das operadoras. Já pensamos no 188. Então, seria uma piada com mais de um punch, de repente. Seguido, um do outro. Vamos ver. Vamos ver. Agora vocês vão ver no palco se esse caminho todo aqui deu certo ou não. E... E o que eu recebo de mensagem de gente que falou assim, cara, eu recebi essa mensagem, Eu recebi esse vídeo teu quando eu tava no velório de um parente meu, de uma tia, de um... Então, tipo, durante o velório, que era um momento triste, um colega sacana mandou o meu vídeo das pessoas se comportando, tipo, ai, parece que tá, ai, parece que tá dando risada. E as pessoas rindo dentro de um velório, cara. Seja de um parente, sei lá o quê, com uma história minha, tá ligado? E tentando tirar daquilo, um bom proveito daquilo, uma boa mensagem daquilo. Puta que pariu, velho. Então, esse foi um dos incentivos de eu não me limitar tanto, entendeu? De eu tentar ir cada vez mais. O humor é feito pra rir, o humor é feito pra fazer uma denúncia. Tanto que tem lei aí, federal, lei em Brasília, que não permite que a gente faça piada durante a eleição. Pro perigo que o humor proporciona. E agora foi liberado, graças a Deus. Então, o humor tem essa função, cara, de tirar várias sensações das pessoas e mexer com as pessoas, até com a raiva, com o ódio, talvez, mas sempre com um risinho lá no fundo, cara. Lá no fundo tem um riso. Tendo um riso lá no fundo, tá tudo certo. Porque é muito diferente de antigamente, né? Quando você ouvia o Mazzaropi, o Chaves. O Chaves é o humor negro pra caralho. O Chaves, puta que pariu. O Chaves, os caras fazem bullying com o Inhoni o tempo inteiro, sobre gordo, sobre tudo, tá ligado? Então, o Chaves chama de morto de fome, tá ligado? Que ele não tem comida. Só que é como transmite, né? É como é passado. É a inocência. Agora, você não é transmitido com um tom de... raiva, ou ódio. É um tom de inocência. Então, além da piada, tem que ter a entrega da piada. Como vai entregar essa piada? Quer ouvir? Pensei aqui nessa piada do 188, da ligação do suicida pro 188. E tô fazendo os tópicos aqui pra levar pro bar. Pra eu dar uma lida antes. Vou começar explicando pra galera o que seria a ligação do 188. Uma piada que eu nunca fiz no palco. Uma piada que eu... Vocês já receberam na timeline aquele... Ah, você que espalha essa mensagem. Você que tem pessoas que conhecem pessoas depressivas que querem suicidar. Ah, agora tem um telefone que o pessoal pode ligar pra isso. A mensagem é essa. Sensacional. Mas eu como humorista preciso fazer piada sobre isso. Fazer uma piada até pra passar a mensagem do meu jeito. Né? Pra pessoa que não serve problema com isso. Fiz alguns tópicos, né? É... Meio que... Pô, quem que ligaria pra isso e tal? Pô, o cara esquece esposo, filho, mas vai lembrar do 188, entendeu? O 8 é o símbolo do infinito. O 88, o cara que leva um chifre é cachaça. Enfim, tô tentando buscar um caminho ali, entendeu? Através desses links que eu vou fazendo através da C188, o telefonema. Lembra muito o telefonema de telemarketing, a Tinder, a Vivo, a Oi, de polícia, de bombeiro. Então tem muita coisa que pode ser comparada dentro dessa piada. Como a comparação de um número de 188 com o número, por exemplo, de uma cobrança. Ah, vou passar pro setor de corda, sei lá. E também com algumas piadas que eu já faço. Eu quero tentar pôr a caça da manga com leite aqui no meio. E é muito legal. Então, eu tô fazendo alguns tópicos aqui dessa piada nova. Né? Que são aqui. Pra tentar contar pra primeira vez no palco hoje. Vocês vão ver o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso aí. E também vou contar muita coisa já certa. Muita coisa que funciona já há muitos anos no show. Tem gente que vai pra ouvir aquela piada que ele já sabe o final, inclusive. A Claudete é um caso clássico. Bombeiro Jerry é um caso clássico. A piada do bombeiro Jerry, muitas pessoas ficam pensando. Pô, mas como é que você criou o bombeiro Jerry? As pessoas confundem a piada do bombeiro Jerry. Eles acham que é uma piada de identificação. Mas não é uma piada de identificação. Ah, por que ele seria a identificação? Porque todo mundo já assistiu o estilo de programa. Todo mundo já viu. Ok. Mas ainda sendo a ideia de identificação, ela tem várias técnicas ali de piada mesmo. um cetato, um punch. Note que ela tem... Eu quero falar dela na regra de três que ela tem, que seria a primeira parte da piada. Era o bombeiro Jerry. É pra pessoa receber aquela mensagem. Segunda parte. Era o bombeiro Jerry. É pra pessoa assimilar tudo aquilo e tal. Recebeu a mensagem, entendeu tudo aquilo. Saudades do bombeiro Jerry já é a entrega da piada. Já é a regra de três que a gente fala que ela recebe a piada, ela entende a piada. E depois ela só quer receber a pancada final, que é o riso, entendeu? Então, além da identificação... Ah, eu já vi um programa assim, a dublagem parece muito. Existe sim uma técnica de... E a surpresa no final, né? Tem a surpresa no final, onde todo mundo acha que eu vou repetir a parada era o bombeiro Jerry, e eu falo saudades do bombeiro Jerry. Também essa dá uma... O riso é maior, porque as pessoas estão esperando uma coisa e aí vem outra coisa. Vamos pro bar? Vamos lá, vamos trabalhar essa piada aqui do 188. Vou mostrar um pouco pra vocês dessa construção dessa piada. um pouco de piada já certeira que entra tranquilamente. Esse é o nosso trabalho, o pessoal pagou pra rir, vai rir. E vamos embora, tem mais dois colegas que vão fazer com a gente lá também, Broma Laquias e Rafael Rita, de Porto Alegre. O Rita acha que vai fazer personagem, só não vê a diferença da questão do personagem pro stand-up, é totalmente diferente. O stand-up, o personagem tem uma liberdade maior pra... Eu acredito é um desagerado, de alguma forma mais, e o stand-up é mais... Tenta ser um pouco mais realista, assim, com o cotidiano mesmo. Então, partiu. Vamos para a piada do 188. Quer se matar? Liga pro 188. Bora. Olha só, gente, mensagem no celular. É muito bacana essa piada do 188, a gente identificar a vítima da piada. Porque muitas pessoas criticam, ah, mas você tá falando de suicídio e tal. Quando se tem, dentro de uma frase, suicídio, cadeirante, deficiência, as pessoas já se permitem julgar a piada antes de entender a piada. Então, nesse tipo de piada que eu tô fazendo aqui, a vítima, a vítima da piada, é o atendimento do telefone. Entendeu? Porque o atendimento é tão ruim que realmente o cara vai acabar... Não é o caso aqui, mas a comparação que eu faço é de um atendimento tão ruim que o cara no final vai acabar se suicidando. Então, a vítima não seria o suicida. Até porque ele já é uma própria vítima dele mesmo. Mas, enfim, a vítima não seria o suicida. A vítima da piada seria o mau atendimento das operadoras. Certo? Então, às vezes, compensa você entender um pouco mais a piada, nas entrelinhas da piada, do que simplesmente julgar, pô, mas essa piada é machista, essa piada é... enfim, preconceituosa e tal. Às vezes não. Às vezes é a sua cabeça. A gente só quer que você é de risada. Só isso. Caco! Nota que ele tem a patinha torta aqui, ó. Ele sempre tá dando seta, ó. Tá lá. Ele tem a dentinha torta. Apaga de tomar banho, tá? Daqui a pouco tem show, galera. Partiu show, partiu show, partiu show, partiu show. Vou levar meu tópico. Só pra lembrar. Sete tópicos. E falta tópico. O Panshi não tá aqui ainda. Mas até lá vai tá. Peguei. Vamos em busca do riso alheio. Venham comigo em busca do riso alheio. Vai descer alguém, ó. Chegamos. Peguei de sair. Vamos agora pegar toda a linha verde agora. 40 minutos até o Curitiba County Club. Primeiro bar de comédia do Brasil. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. O que é que é uma piada, Alorino Junior? Tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você avistar na tua frente, assim. Você pode fazer um stand-up car. Porque você vai falando, assim, coisas engraçadas que você tá vendo o tempo inteiro. O Maurício tem que ficar assim, ó. Ele tem um olhar clínico. Pra tudo. As vezes por mês, eu tenho uma noite de personagem de uma terça-feira. E tem uma quinta que eu faço o meu show só com os meus personagens. Já faz bastante tempo, já. Mas qual que é a diferença de um show com personagem e um show stand-up sem personagem? Cara, hoje a diferença é que o personagem tem uma liberdade maior pra contar anedotas e tal, e piadas de salão. E é difícil criar personagem. É muito difícil criar um personagem. E o stand-up é mais você contando coisas mais... uma análise sua, pessoal, assim. Coisas mais cotidiano, entendeu? Hoje, pode-se dizer que eu tô preferindo mais fazer stand-up. Estou mais com sede de fazer stand-up do que fazer personagem. Mas são fases, né, da vida. E aí eu tenho esses dois shows, né, que é o show Noite de Personagens, onde eu faço só personagem. E sempre tem um convidado que fazendo outro personagem. E aí o meu show solo é tipo o que a gente tá indo hoje, que é eu, a Lourinho, e aí eu faço o Carmen e a Lourdes. É, teoricamente teria que dar uma hora de show, mas dá bem mais. Bem mais. Muita que eu faria. Eu estouro bastante o tempo. Mas ainda bem que hoje é meu show, então tranquilo. O problema é quando tem outros colegas junto, né. Aí tem que se segurar um pouco. E... Esse caminho aqui, pelo menos duas vezes por mês, mais vezes eu faço, claro. Mas duas vezes por mês é certeiro que eu faço, cara. A gente vai hoje no primeiro comedy club do Brasil. Seja bem-vindo, senhoras e senhores. Qual que é o time da piada? Cara, o time é o mais importante da piada. A piada pode ser muito boa, mas muito boa, muito boa, muito boa. Se o time não for certeiro, mano. Tchau e benção. Você pode tentar outras vezes, né. Mudar o time dela. Quando você acerta o time de cara, assim. Geralmente as piadas mais fodas, assim, mano, é quando tu acerta o time de cara, assim. Pou! Tá ligado? Porque o... Uma respiração que você dá, às vezes é proposital. Quanto mais tempo você dá, maior é a risada. Por exemplo, quando eu... Quando eu conto a piada da Claudete. E falo... E que ela tira a dentadura e tal. Quanto maior for o tempo... De eu entrar no punch e seguir. Quanto mais eu preparar a cama de gato pra pessoa. Quanto mais eu levantar esse tempo. Maior vai ser a queda. Maior vai ser o riso. Eu costumo brincar que é o mesmo time da rave. Sabe aquela música de rave que você faz... Sabe lá nesse vídeo? Bum! Quanto maior esse tempo... Quanto maior a risada. Eu acho. Todos. O benefício da piada é todos. A piada é saudável. A piada está... Junto com saúde e educação, cara. Sabe que eu exagerei? Acho que não. Sabe por quê, cara? Porque eu recebo muita mensagem na minha página. Inclusive hoje eu recebo mensagem. De pessoas que estão em cama de hospital. Que estão ali internadas e tal. E através de um vídeo de humor. Independente do estilo de humor. Elas acabam... Se sentindo melhor, sabe? Se sentindo melhor e mais saudável. Então a piada é muito saudável. Rir é muito saudável. Por isso que eu falo pra você rir todos os dias da sua vida. É... O benefício da piada é a saúde, cara. Saúde, o bem-estar. O bom humor. Sabe? Se você rir, você não tem problema. Se você rir... É o que eu falo no final do meu show. Se você rir, você não tem problema. Então o benefício eu acho que é esse. Você morre mais tarde. Por que eu falo na minha所. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Eu não tenho atenção, cara. Eu não tenho tempo. Não pode nem nem tempo. Se você rir, vai... Eu não tenho tempo, porque não tem problema. Mas, mas, mas... Maior que a minha. Boa noite, boa noite. Um, meu. Bom trabalho. Um, meu. Um, bom trabalho pra vocês. E eu me enviso a Curitiba como de clã. Eu morava nos Estados Unidos, 2005, 2006, daí lá eu frequentava bastante. Lá tem qualquer cidadezinha, qualquer campo largo tem uma casa de comédia. E quando eu voltei pro Brasil, daí eu descobri que não tinha. Tinha só, era só o que faltava aqui. Que não era um comedy club. Que não era um comedy club, só tinha show às terças. Em São Paulo, acho que é Beverly que tinha só, que também era só num dia de semana. Daí quando foi 2009, a gente como família tava procurando algum investimento. Porque a gente já trabalhava com restaurante, procurando alguma ideia nova pra abrir. Daí a gente já sabia que era um restaurante e tal. Daí chegou o Marco Zeny pegar um patrocínio no nosso outro restaurante. Era época do festival de teatro, a gente ia ajudar com umas refeição. Ele chegou a pegar os alhos de refeição. Daí eu falei, pô, eu quero abrir um bar, um restaurante. E quero que tenha show de comédia em algum dos dias. Aí ele falou, cara, eu já tinha conversado um tempo com ele. Falado que tinha morado, que ia nos comedy club. Ele falou, cara, por que você não abre um comedy club? Não tem nenhum no Brasil. De primeiro eu não acreditei. Como assim não tem nenhum no Brasil? Fui pesquisar, olhei, procurei. Era 2009, tava começando CQC, tava começando a estourar a galera no YouTube. Daí eu falei, pô, vamos abrir um comedy club, vai ser o primeiro do Brasil. Corremos com obra, corremos com tudo. O show da inauguração foi o Danilo Gentili. E o Danilo Gentili quando veio aqui fazer o show, a gente até estranhou. Que por ser um cara mega famoso, ele pediu pra olhar todo o bar. Ele olhou o nosso bar de espera, que nem tava pronto lá em cima. Pediu pra olhar a cozinha, tudo. E a gente, ô, legal, ele ficou interessado, né? Seis meses depois ele abriu comedians. Ai, ó, já inspirou, né, cara? Isso que é bacana, né, cara? E hoje tem vários, né? Cara, hoje só dos que são parceiro, que a gente vê os outros comedy club no Brasil, como até parceiro. Só dos que são parceiro tem seis ou sete. Imagina, o grande do sul abriu dois no mês passado. Tudo bem que tem dois pequenos, mas abriu dois. A gente tá gravando um negócio sobre piada. O Jock é um cara que tem muita sacada boa. O que que... Cara, não tem uma resposta específica. O que que você vê com piada? Qual que é a visão sobre piada? Já me perguntaram se é saudável, se é... O que que você vê com piada, Jock? O que que você vê com piada? Qualquer coisa que faça rir. Cara... Tudo é uma piada. A vida é uma piada. Se você... Você falou que eu tenho uma sacada boa, eu realmente escrevo bem. Eu não tenho coragem de ir no palco, mas eu escrevo bem. Inclusive o callback, pra quem vocês não sabem o que é o callback, o callback é quando você retorna numa piada que já foi dita, onde já tá no inconsciente da pessoa... Ela tem que fazer o MTV subir um callback. É, callback. É aí, viu? Já tá aparecendo aqui, ó. É onde você retorna numa piada que já tá no inconsciente da pessoa, e ela... Ah! Ela lembra daquilo e acaba rindo de novo. O final da Lourdes, que eu falo... É... Que eu repito uma piada que eu já conto no meio, que vocês tão vendo aí, foi o Jock que deu no camarim. A gente tava aqui, o Jock pensando lá no cantinho dele, e chegou pra mim e falou, faz isso. E eu fiz no mesmo dia, né, Jock? No mesmo dia, entrou, explodiu a casa no mesmo dia com esse callback. E esse é o que eu encerro o show hoje. É. Encerra o show com esse. Com esse callback hoje. Qualquer coisa que faça rir. Porra, a vida é engraçada. Você tá... sei lá o que eu posso dizer. Você tropeçou, você pensa, porra, eu sou um idiota. Eu tropecei numa casca de banana, olha que coisa idiota. Se você sabe olhar de um jeito engraçado, qualquer coisa pode se tornar uma piada. Um enterro. Você mesmo diz, é uma coisa triste e vira uma piada. É uma piada, exatamente. Temos aqui o Rafael Rita também, comediante. O Maurício já tá com a cadernetinha ali, ó. De Porto Alegre. E Rita, qual a tua visão? O que é a piada, mano? O que é a piada pra você? O que é uma piada? Piada, pra mim, é o gatilho que faz tu esquecer os teus problemas. É uma válvula de escape que a gente tem. E é um recurso que o comediante tem pra fazer o povo dar risada e esquecer um pouco dos problemas. Acho que pra mim a piada é isso. O que é que tu tem aí, Rita? Aqui, de piada? Como é que tu vai contar hoje? Pô, eu vou fazer o personagem hoje, né? Fazer o personagem, o Alex Arran. E... tu tá falando de callback? Posso falar de callback? Pode. Eu tenho um callback que eu acho bem interessante que eu criei. É que ele é um ex-usuário de droga. E aí... Olha que engraçado isso aqui, se aproxima o programa. Pois é, o pior é que ele tá longe na tela ali. É um ex-usuário de droga. E aí ele acredita que ele... só porque ele parou que ele tá bem, mas ele não tá bem. Então ele tá muito sequelado e ele coloca a culpa num camarada dele, que é o Lúcio. Que o Lúcio tá sequelado pra caramba. Esse callback é sensacional. E aí ele dá umas sequeladas, né? Que o Lúcio tá todo sequelado. Daí o texto segue e tal. Ele segue contando a vida dele. Daí uma hora ele conta quanto tempo faz que ele voltou a trabalhar. E aí ele se esquece exatamente quanto tempo faz. E ele tenta puxar na memória quanto tempo faz, quanto tempo faz. Ele dá uma pausa e o público inteiro pensa que ele tá tentando se lembrar. E do nada ele volta pro barco. Coitado do Lúcio, velho. Do nada ele volta pro Lúcio. Você acha que o timing é importante nessa piada? Eu acho que o timing é muito importante. O timing é importante porque o callback tu não pode deixar o público perceber, né? Que ele vai acontecer. É difícil o público perceber. Mas você acha que quanto maior o tempo de você pensar, mais alto é o riso da galera? Ah, eu acho. Quanto mais inesperado... Eu falei sobre isso. É. Quanto mais inesperado... Quanto mais você vai induzindo a galera pra um caminho. É. E eles recebem outra mensagem no final. O riso é bem maior. É, o riso é bem maior. O segredo é isso. Não deixar a galera, hein? Jamais prever o que tu vai falar, né? Eu tenho uma piada que é previsível. E eu tenho que falar antes da galera. Se não tem alguém na plateia que fala. Que eu falo assim... Eu conto a piada do bombeiro Jerry. Aí eu entro numa piada da Claudete e eu falo... De repente eu tava na zona e um aluno puxando pro quarto do nada. Alguém na plateia fala. Era bombeiro Jerry. Só que eu falo antes, tá ligado? Tipo assim, a mão puxando pro quarto. Era bombeiro? Não! Eu tenho que falar antes da galera. Meu timing tem que ser muito rápido. Porque senão a galera já fala antes que eu e perde a risada. Entendeu? Então eu tenho que atropelar a galera. Tem o fator também que tu já criou alguns punts que já são clássicos, né? Então isso já é callback pra ti mesmo. Total. Callback pode ser criado também durante o show. Tu fala de alguém da plateia ali, tá ligado? E daqui a pouco aquela pessoa fica fazendo parte do show o tempo todo. É verdade. Tem uma coisa que eu vejo aqui no camarim que os maiores comediantes do Brasil fazem. É isso aqui. O Alorino não traz. Mas todos eles... Mas eu quero a opinião de... Qual a tua visão pro cara que não traz? Aí que tá. Tem gente que não precisa. Tem gente que nem você. Você é muito bom no improviso. Fato. Tá vendo, gente? Tem gente que não é. Tem gente que tá andando que nem eu falei. Pum! Puta! Isso dá uma piada. O cara tá andando na 15. Arranca e anota. E eu sou muito fã de quem faz isso. O rito é inorganizado. Você vê o livrinho do Afonso, você não entende o que tá escrito. Você vê o livrinho do Ceará, tá tudo escrito errado. É umas coisas assim. Mas é uma coisa muito importante pra quem não confia na memória. Livrinho. Agora, quem é bom no improviso, isso é uma coisa de dom mesmo. Não precisa porque acaba fazendo e na hora uma piada vai puxando a outra. É o teu caso. Você fala uma palavra, você já sabe que a próxima palavra é a outra dessa piada. Mas só que se eu anotasse em papel, em caderneta, eu teria muito mais piada. Sim. Muita coisa acontece no meu dia a dia que eu chego em casa e conto de forma engraçada. Mas eu não anoto, esqueço de anotar. Quando vê, se perdeu no tempo. Aí um dia no palco eu tô contando uma história e essa piada vem na cabeça. Ah, porque uma vez eu pá, não sei o quê. Aí se torna uma piada. E às vezes eu renasço a piada velha e tal. Tipo agora da espada do remake eu tô recontando dela. Eu fiz um remake mais ou menos de novo. Bem a modernizada dela, entendeu? Vai aumentando também. Aumenta, aumenta, aumenta. É bastante coisa. E eu também tô fazendo mais piadas com o outro. Sempre com uma história. Aham. Eu não consigo fazer aquela coisa do análise. Eu não consigo. Eu sempre com uma história. Mas antes era uma história de cinco, seis minutos. Hoje tem uma história de um minuto e dois, um minuto e quatro. O teu processo criativo é um técnico, né? Ele é mais... Ele é técnico. Mas acho que eu faço meio que de cabeça. O técnico seria tipo uma prova real. Não, mas é um defeito que você tem. Você não anota. Não anota, é um defeito. Entendeu? Se eu anotasse eu teria bem mais piadas. Bem mais piadas. E tudo no meu dia a dia eu tento transformar. Entendeu? Vocês lembram que a gente foi no negócio do espermograma? E foi engraçado tudo. Entendeu? Só que já tem colega que já tem criado espermograma. Então você tem que ver se você não vai esbarrar na ideia do cara que já fez antes que você. Entendeu? Espermograma. É, só que como é uma história que aconteceu comigo. Aham. Não... Difícilmente vai se repetir, entendeu? Só que o mozinho aqui é o cara da grata. É o que é o foco. Tem a câmera aí e vai lá. Tem a câmera aí e vai lá. Tem a câmera aí, vai lá. Tem a câmera aí, por favor. E aí, vai lá. A câmera aí. 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 Cara... As vezes a gente se pega um pouco pensando nisso, né? Porque... Pra gente fazer uma piada, pelo menos pra mim, pra mim fazer uma piada, eu tô aprendendo que muito tem que ser o que eu vivi, né? A maioria das vezes tem que ser coisas que tem dentro da minha vida, dentro do fato. Mas a piada pra mim é uma forma de mostrar o quanto eu posso ser diferente na vida de alguém. Aquela pessoa que tá triste, aquela pessoa que tá desanimada. Quando ela escuta uma piada, tanto do humor negro como qualquer outro estilo, ela tem a sua visão diferente. Pra mim, acho que é isso, Paulino. Pra mim, é fazer a diferença na vida da pessoa e sair com um trabalho bem feito. Dizer assim e falar, pô, consegui fazer essa pessoa rir. Qual o processo de criação das suas piadas? Mano... As suas inspirações das suas piadas? Você faz muita piada... Sobre a minha cor mesmo, né? Então, a maioria das vezes que eu me pego pensando é sempre pensando no que eu já vivi, né? É... Como a menina que fala inglês. Porra... Aconteceu o fato de eu pegar a minha que falava inglês e falei, pô, vamos fazer essa piada dessa merda. E daí, a última piada que eu construí, que a minha mãe caiu, foi e aconteceu comigo, Tropecei, pá, e falei, putz, fiquei com raiva disso, porque daí tira duas minas na risada de mim. Falei, mano, vou fazer piada disso. E aí surgiu e a construção... Eu sempre penso na risada, né? Antes de começar a fazer o começo dela, né? E depois finalizar ela. Não, eu gosto de começar na risada. Falar o... O ponto principal. É a famosa criação de trás pra frente, né? Exatamente. Já tem o punch da piada. Exatamente. Já tem o final. E você passa a ser construída daquele final que é certeiro pra trás. Exatamente. Essa é a... É a sensação do palco. Porque aí é sucesso. Aí a piada é sucesso. Quando você já tem o final da piada, já tem o punch dela... Já é... É difícil e não dá certo. Corre pra um abraço, amigo! Não, por favor! Pra quem é leigo, define o punch. O punch... Tem alguém que pode assistir que não pode estar ligado no TV. O punch é a pancada final que o público recebe, que é o... Puff! Quer ver? Mostra um punch aí na prática aí, ó. Eu só pensava uma... Saudades do bombeiro Jerry! Piremos o punch da piada final. É... Vai ser... O cara vai ligar lá... Porque a última coisa... O que que o cara pensa... O único momento que o cara pensa em pegar o telefone é... Na hora de se matar, é pra colocar o... O fio do gancho no pescoço. Porque imagina o cara ligando lá... A vida é de dica de nó? De dica de nó cego... Como que eu faço o nó da forca? O cara... O cara liga lá... Aí a moça... A moça já atende, a moça já atende. Tipo, senhor, um minutinho pra você anotar o seu protocolo. Que protocolo? Eu tô com a corda aqui no pescoço. Só um minutinho pra eu passar pro setor de corda. Sabe? Aí... É... E essa ligação vocês vão gravar para a sua segurança. Senhor... 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 Pronto, mais um cliente satisfeito. É... Tem que dar esse time, né? Esse é o point. É bom na... Senhor... Senhor... É... Será que eu falo alguém tipo... Renata! Mais um cliente satisfeito. Sei lá... Tá que grita o nome de alguém, não? Não... Não... Fica melhor? Senhor... Senhor... Renata! Mais um cliente satisfeito. Só que eu acho que ainda o punch é maior. Eu acho que o cliente satisfeito não. Não sei, tá faltando alguma coisa. Tá faltando um... RAU! Tá ligado? Não, pega e pergunta. Se o senhor ficou satisfeito com o nosso atendimento ou avalie? Não. Senhor... Senhor... Se o senhor ficou satisfeito, só. Se o senhor ficou satisfeito... Se o senhor ficou satisfeito com o nosso atendimento, até o próximo atendimento. De novo, vou ir até o primeiro. Que nós vamos ensinar, gente. Que nós vamos assinar a toda a outra 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 outra. É sentir a plateia, dar oportunidade para os caras que estão começando, sentir a plateia. Tem a plateia que é bem mais fria, tem a plateia que já está quente. E como a gente abre espaço para a galera abrir, sempre para o show e tal, as galera são boas e já entrega a plateia. Já senta o clima, daqui você consegue sentir o clima. A plateia está propícia a algum tipo de piada ou outra, estão rindo mais de palavrão, para a gente sentir um pouco, através desse aquecimento da galera, você consegue sentir o que eles estão rindo mais, que estilo de humor eles estão rindo mais. Para você, vou colocar uma música mais animada. Agora sim. Terceiro no palco, com muitos aplausos e gritos ex-surtecedores, o Comediante da Noite. Aplausos e gritos ex-surtecedores, o Comediante da Noite. Aplausos e gritos ex-surtecedores, o Comediante da Noite. Está vendo? Está vendo? O carisma do cara também é muito importante para a piada. O carisma, o carisma é muito importante. Caption Sorrentino. O Carisma e o Comediante da Noite O Carisma é muito importante para a piada. Aplausos e gritos ex-surtecedores. Aplausos e gritos ex-surtecedores, o Comediante da Noite. Vamos! Vamos! Deixe esta vontade De viver em um tempo Deixar na vida Caminhando dentro da vida Vamos! Vamos! Pulseira! Pulseira! Os punheteiros entendem outra coisa! Aí, Curitiba, boa noite! Boa noite! Ah, que legal que vocês vieram! Tudo bem? Olha, eu tenho uma punheira também! Vira agora que tem um telefone que se liga, se você quiser se matar, eu se ligue pro telefone! Você viu como é que é o número? 1888! Se eu quiser se matar, se você quiser se matar, Ligue pro 1888! Quando o copteiro quer se matar, liga no telefone, pausar o fio no telefone, mas se enforcar, não sei isso! Eu fico pensando em que momento da vida... Porque você não consegue imaginar o cara se matando com leite, né? Levou um chifre da mulher, chega a polícia, o cara fala, sai daqui! Sai daqui, não quero ninguém! Vou colocar mais leite nessa merda aqui, ó! Vou ligar pro 1888! Imagina a última coisa que você quer ligar pra um telefone, Você chama 1888, quer dizer, CVV! É o Central de Valorização da Vida! E se o cara quer viajar, ele é enganado pra CNC! Aí o cara pega o telefone, Alô, estou afim de fazer uma viagem! Pare, senhor! O senhor tem uma vida muito linda! Eu quero levar meus dois filhos! Não, pare, senhor! Pelo amor de Deus! Eu tenho uma vida maravilhosa! Mas imagina o cara ligando, o cara que ia se matar! Acordou cedo e falou, vamos matar! Sabia o rico ser matando? É a coisa mais linda, né? O rico pega uma pistola silenciosa, o lazareto! Dá um tiro na cabeça aqui, ó! Escorre aquele sangue scarlet, coisa mais linda aqui, ó! O pobre se enforca com a cordinha do varal! Não recolhe uma roupa pra mulher, o lazareto! Deixa uma carta, ai a culpa é toda sua, com cedilha! Esse que tem que ligar pro 888! Aí eu fico pensando, o cara liga pro 888 aqui, ó! Com a corda no pescoço, aqui já! Já tá o último limite! Aí liga pro 888 aqui, louco pra se matar! Por que que alguém liga? Que bosta! E o 8 é assim, mundo infinito! Pra quem não é um chico da mulher, o 88 é pra chata, filha! Aí o cara ligou aqui, daqui a pouco ligou aqui e tal! Senhora, nota seu protocolo, por gentileza! Que protocolo de uma corda no pescoço! Vou passar pro setor de corda, só um minutinho, senhor! Imagine, cara! Senhor... 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 Renata mais um cliente satisfeito aqui, viu? Viu como é difícil testar uma piada nova? E aí, fechou? Cara, eu achei que... Eu esqueci algumas coisas ali na hora, mas eu consegui fluir a piada, então eu acho que rolou, eu acho que rolou, temos uma piada pra postar na internet, com a ajuda dos colegas, que deram algumas ideias, alguns pitacos, mas funcionou, funcionou a piada, eu acho que é isso aí, tem que testar, tem que arriscar, você não pode ter medo de... Ah, vou testar esse material, não vou testar... Vai tentar! É... E eu acho que funcionou, cara, funcionou... É uma piada que bem trabalhada agora, ela não sei quantos minutos ela deu... Ela pode ser bem... É uma piada também... Temporal, né, cara? Factual, né? É uma coisa que daqui a pouco já não edita mais... Mas funcionou, funcionou, gostei do resultado... Essa é a piada, gente! Essa é a piada! É... É só uma piada! E se você tem problemas mesmo com isso, liga no 188! Espero que você não precise desse telefone! E a Lourdes vai testar alguma coisa? A Lourdes... Não, não vou testar nada! A Lourdes é já... Eu vou no filé mignon da piada da Lourdes, porque o povo vem pra ver a Lourdes, o povo paga pra ver a Lourdes! Então eu tenho que ir no filé mignon... De piadas certeiras! O riso ali é certo! Pode acompanhar ali que eu vou numa parte mais... Certeira! Tudo bem, gente? Tô pronta, vamos pras piadas? Cadê a Croc? Tá lá! Eu tô aqui! Então, quer me deixar uma fotinha? Eu vou vir pra cá rapidinho então! Eu vou entrar no palco agora, mulher! Pode ser no final do show? Procura no final do show! Vocês viram o final do show aqui? Aqui! Já vem aqui daí! Já vem! Vai fazer foto! O cara do 188 do suicídio eu testei hoje! Mesmo? O que você achou? Ah, eu achei massa, cara! Pode! Ela tem um futuro? Então, é isso que é ela que a gente faz! A gente vai evoluindo ela cada vez mais! Ela já começou bem pra caramba! Que legal! Eu já achei que começou bem pra caramba! Ela curtia, que era muito massa! Só que é uma piada factual, né? Daqui a pouco já não vai acreditar mais, né? Então... Mas a gente vai tentando! É, vai funcionando até quando for! Quando vai funcionar uma era pra próxima aí! Nossa! Já era! Muito gostoso de estar lá! Me assistindo! Muito gostoso de estar assistindo! A magia que ficou ali, velho! Que legal! Você tá onde? Lá no cantinho, né? É? Atrás da coluna onde você não podia ver a gente! É! Escondidos! Cara, o palco é uma magia muito louca, né? O palco te encanta! O palco te pica! É! Você nunca mais desce dali! Agora, como Lourdes, é bagulho louco, velho! Então, cara! Eu já imaginei só que você falando e anunciando ela, cara! A galera é louca! Falei, meu Deus! Agora vai quebrar tudo! Cara! Olha o cordão da calça tá! Vai aparecer lá! Hum! Tá bem marcando tua calça! Essa calça é de marca! Marca toda a escritura! Não é brincadeira! 14 anos de palco! Se eu não confiar em mim, quem vai confiar? Ninguém! E é só você com você! A primeira coisa de tudo é você com você, cara! É! Antes de tudo isso aí, né? Depois que pegou nós aqui e falou assim, tá! É uma combinação desde o começo com ele, cara! Ele que fez isso! A culpa é sua, Deus! Você que deu o nosso talento, né? Eu poderia ser o... Eu tô usando essa vida! Essa vida! Quem quer que a gente use isso? Quem quer que ele me dê isso aí? Então... Estou fazendo jus a sua! E você me deu! Esforço! Esforço! Mas Deus é mais que esforço! Amém ou não amém? Amém! É! É! Deus é na medida do esforço! Se Deus inventou o esforço, é a medida! Até o na! Até o na! Até o na! Que você falou, foi ele que inventou! Eu não tenho o que dizer! Na medida do esforço! Até o na que você falou, foi ele que inventou! Ele te abençoa, te dá o dom, cara! Agora, se você não trabalhar, você não vai sair do lugar! Sabe? Ah! Eu sei que é artista! Não! Mas se eu evoluir, você vai criar uma bosta primeiro! Primeiro vai ser uma merda! Segundo vai ser melhorzinho e tal e tal! Quanto mais você vai assistindo! Sabe? Eu não consigo ser da... Da didática! Aham! Eu sou da emoção, velho! Eu sou artista da emoção! Eu não consigo! Eu não consigo! Eu juro! Eu amo! Admiro muito! Quem consegue! Tchau, tchau, tchau! Anotar tudo, velho! Cara, eu tenho que subir no palco pra sentir a emoção e ver que hora que eu vou falar! Ah! Tem um grupo no Whatsapp que é só meu! Hoje eu tenho uma ideia pra lá e gravar algo! Eu não consegui até hoje fazer isso aí! Como é que faz? Ah, eu acredito! Então adiciona você mesmo, mas eu não consigo! Não, adiciona alguém! Só adiciona a pessoa e tira ela! Aí o grupo fica só teu! Teve uma ideia, vai lá e gravar! Agora, às vezes eu nem preciso escutar de novo! Eu já lembro dessa ideia toda! Às vezes nem anoto! Eu e eu mesmo e Irene! Eu tenho umas ideias no banho, cara! Tô no banho e o padre tem que ficar secando a mão! Tocando uma! Não! Nessa hora acho que nunca atrapalhou uma! Não! Caralho! Então essa do 188 foi o teste de hoje! É uma piada simples! Básica! Factual! Daqui a pouco ela não vale mais nada! Mas a gente quis brincar nesse lance da piada! Espero que os colegas tenham gostado dessa brincadeira! Isso! Isso é maravilhoso! A coragem de testar! E é uma piada que fala do suicídio! É! Um tema pesado! Mas é uma piada de forma régua! De forma régua! Para nós que entendemos sim! Ah! Eu acho que dificilmente alguém se ofendeu! É! Eu acho que... É! O cara que vai se ofender não tá mais aqui, né? É! É o espírito! Eu não gostei dessa piada! Tá sentado no coro do capô! É direto! Meu Deus! Ninguém vai se ver com o cara que vai se ver não tá mais aqui! Tá sentado no coro! Jajaja! Jajaja! É! É! ... Pode acabar! Eu encerro com um callback do primeiro damage! Presta atenção! Pega esse final! A galera da Ricozinha tem no inconsciente aqui! Vou contar pra vocês 3 tinhas atrás do meu cavaleiro! Tem um feijãozão do top de palma, hein?! Callback! Tem um callback com um feijãozão top! E quando eu era prego, sacada, ai me bateu Hoje eu sou martelo, quem bate nele sou eu Quando eu era prego, sacada, ai me bateu Hoje eu sou martelo, quem bate nele sou eu Amém ou não amém? Só que eu achei que era uma fogueira simbônica Uma fogueira? Teu orações Inicia eu ali, depois eu rolei pro canto dos olhos Eu mandei isso, eu não posso, assim, ó Em slogan hoje, assim, ó Quando eu era prego, sacada, ai me bateu A carteira do fixo E eu vim Meu Deus E ninguém do mundo quando eu era Sai daqui, meu Deus, me ajuda, ninguém me ajuda Vem um rapaz e falou, tá aqui a carteira do bicho Tá inteira, tá intacta, a carteira do bicho Tá aqui, amém ou não amém? Amém Era o bombeiro Jerry E lá no Curitiba Quando eu era prego, sacada, ai me bateu Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu Quando eu era prego, sacada, ai me bateu Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu Tem mais música pra vocês Acabou, acabou Essa é a piada, senhora, o sentido de tudo O sentido do seu sorriso Que estranho você falar com essa roupa, assim Louco, né? E se você não conseguiu continuar o dia? Obrigado, obrigado Que bonitinho Parabéns, hein, mano Cara, você do bicho é sucesso Então, topzera, parabéns, hein Cara, graças pra hoje, né Curtiu? Curtiu o desafio, mano Então acho que é mó de subir depois daquela porrada que tu deu, né Eu tava cagadaço, velho Não, mas é isso aqui É muito bacana você ver que teve Toda essa construção de uma piada Desde os tópicos do papel Uma piada que eu não contei no palco Que foi a do 188 Até a sua entrega final Você viu um pouco do desespero do comediante no palco? Até porque é um tema pesado, né, cara? É um tema, você tá falando de suicídio Não, tem suicídio no meio Só que é entregue de uma forma bem sutil, entendeu? Que a galera acaba se divertindo com o tema E é muito bom A vítima da piada, eu falo que é o atendimento E não o suicida É o atendimento ruim O suicida é só mais um personagem É, tem que tirar O Anderson estava aqui Mas o atendimento, ele deu todo um charme na piada Que é quando ela Alô? E todo mundo fica esperando O cara fala alô E ele, alô? E o cara não responde Você fala, puta que pariu, cara E a galera dá aquela Mais um cliente satisfeito Aí, pôs, aí fecha Topzera A gente pegou esse final no camarim Esse final de alô Time E essa espera Dá um... Uma angústia Mas aí que tá Nós vendemos sensações Seja o riso, seja a angústia, seja o ódio Nós como artista Deixa bem claro o desafio da piada, né? O desafio de você ter uma ideia Colocar no papel e pensar Cara, acho que isso aqui vai ser engraçado E levar pro palco E testar e ver a galera gostar Mas muito bom que você falou A questão da angústia Do que vai vir pela frente E a galera que tá no palco Mesmo sabendo que o cara vai morrer A galera ainda não quer que ele responda Não quer isso Não responde, não responde, caralho Aí, mais um cliente satisfeito Pum, pôs Boa, boa Pra ir trabalhar Essa é uma piada Um tanto quanto trabalhada Perdão Bro Vem gente que não se ela fala contigo Boa Lembra da Gabião? É Mas olha só Antukovic da Suécia Antukovic da Suécia Antukovic da Suécia Isso, vai fazer um feijãozão top pra nós Com certeza Esse galera Valorizem a piada Valorizem a piada Faz piada no seu dia a dia Faz piada no seu trabalho Faz piada no seu escritório Faz piada na sua escola Faz piada na sua casa Faz piada Você não terá problemas mais na sua vida Faça piada de tudo Tem problema? É um segredo da felicidade Fazer piada com tudo Faz piada no seu escritório 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 Tchau.